Olá gente, começando mais um Papo de Cobra e a gente vai continuar falando aqui na nossa série de cobras brasileiras dos estados brasileiros e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estado de Santa Catarina que o pessoal tem pedido bastante então vamos lá, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta porque está começando mais um Papo de Cobra Então gente, vamos começar a falar sobre as cobras de Santa Catarina o nosso 15º colocado é uma cobra cipó, é uma cobra verde é a Quironeus bicarinatus, olha ela aí Então, a Quironeus é uma cobra aglifa uma cobra que não tem dentes inoculadores de veneno nem na parte de trás as pessoas normalmente confundem essas cobras verdes mas a Quironeus é um animal aglifo 14ª colocada é a Jararacuçu do Brejo Palusophis bifossatus vocês podem encontrar na literatura essa espécie com o nome de Mastigodrias bifossatus é o antigo nome dela, o gênero foi mudado agora ela é Palusophis bifossatus é um animal grande e as pessoas se assustam porque ela começa até a ser agressiva quando alguém tenta capturá-la ela é um bicho muito grande, pode morder mas é um bicho que não tem veneno é um bicho inofensivo, mas ela intimida sim pelo seu porte 13ª colocada é a Parelheira que é outro animal que também mudou de nome agora ela é Pseudoblabis patagonienses e vocês também podem encontrar na literatura com o nome de Filódrias patagonienses elas nós temos que tomar mais cuidado porque é um animal obstóglifo eu sempre repito aqui para vocês as Filódrias são obstóglifas e a gente sempre tem que tomar cuidado na manipulação desse bicho mas só você tentar pegar na mão se você deixar o bicho tranquilo lá ela não vai atrás de você, ela não vai fazer nada mas é um bicho muito lindo e por isso que a gente colocou aqui ela na lista das 15 mais bonitas de Santa Catarina 12ª colocada é uma cobra d'água Helicopes carinicaldus olha que bicho lindo esse colorido da Helicopes principalmente na parte ventral dela é um animal muito bonito muito adaptado à água e vocês podem observar que as narinas desse animal são colocadas mais para cima tem um vídeo sobre ela aqui no canal as cobras d'água, a Helicopes a gente fala sobre ela também então eu vou deixar o link aqui em cima se você não viu, você pode ver 11ª colocada, uma falsa coral Siflof Spulker olha que bicho lindo é uma falsa coral e chama uma atenção incrível das pessoas que veem muita gente também confunde com coral verdadeira mas não é não essa é uma falsa coral essa Siflof Spulker a 10ª colocada é uma cobra venenosa a primeira cobra venenosa aqui da nossa lista é a Botrop jararaca a chamada jararaca preguiçosa é uma das jararacas mais comuns que a gente tem aqui no sul ou no próprio sudeste então Botrop jararaca é esse animal aí é um animal muito bonito também mas muito perigoso a maior parte dos acidentes que são causados no Brasil são causados por esse animal então tomem muito cuidado desde filhote esse animal tem veneno então mesmo filhotinho tem que tomar cuidado que pode ter um acidente falando em cobra venenosa a gente vai para a 9ª colocada que também é uma cobra venenosa é uma coral verdadeira é a Microros Coralinos que a gente também já fez um vídeo sobre ela aqui olha que animal muito bonito esse colar branco atrás do olho dela chama muita atenção esses anéis todos completos bonitinhos é um animal muito bonito se você ainda não viu o nosso vídeo aqui sobre a Microros Coralinos eu vou deixar também o link aqui você pode assistir depois 8ª colocada também é um animal conhecido um animal popular e que apesar de não ter veneno as pessoas morrem de medo é a Spilotes pulatus a Caninana muita gente fala aquela história a Caninana correu atrás de alguém a Caninana perseguiu alguém tudo crendice é um animal não peçonhento mas intimida e é muito bonito esse colorido amarelo e preto é um animal muito bonito por isso que a gente colocou aqui na lista só tem bicho bonito em Santa Catarina e a 7ª colocada também é um animal lindo é o Papaz Lesma é a Imantodes Sem Shoa olha que bicho bonito esse gênero Imantodes é um gênero muito bonito sempre com animais bem bonitos é um animal totalmente inofensivo come lesma come caracol um bichinho que é totalmente inofensivo mas as pessoas confundem muito com jararaca e o bicho acaba morrendo sem a menor necessidade porque simplesmente ela parece uma jararaca para quem não conhece o jararaca a gente que está aqui no canal acompanhando os vídeos você saberia identificar realmente se é uma jararaca ou não é bem fácil aqui o pessoal que já está aqui há mais tempo já tira isso de letra a sexta colocada é um dos bichos mais bonitos é uma cobra também não venenosa é a Elapomorphus quinquelineatus essa cobra de listras que vocês estão vendo aí e o nome quinquelineatus vem a partir daí porque ela tem cinco listras que correm o corpo inteiro são listras longitudinais ao longo de todo o corpo olha que bicho muito bonito animal semifossorial que normalmente a gente mal encontra e quando encontra vê como esse bicho é lindo mas não é uma cobra venenosa quinta colocada a cobra verde mais comum que a gente tem filódromos ou férse agora aqui com aquela faixa atrás do olho e aquela linha que percorre todo o corpo animal verde que também se camufla muito bem na folhagem nas árvores a gente já falou dela algumas vezes aqui está ela registrada para Santa Catarina também quarta colocada quarta colocada é uma falsa coral olha que bicho muito bonito uma falsa coral um bicho que não tem veneno e da mesma forma as pessoas confundem com coral verdadeira e eu vou deixar aqui em cima o vídeo se você não sabe distinguir uma coral falsa de uma coral verdadeira tem um vídeo aqui te explicando isso terceira colocada é a maior bótropos que a gente tem no Brasil é a bótropos jararacuçu é um bicho lindo os fêmeos podem chegar até dois metros de comprimento e esse colorido preto e amarelo chama muita atenção e esse bicho é muito bonito e muito perigoso porque injeta uma grande quantidade de veneno segunda colocada é a barulhenta cascavel com seu chocalho que caracteriza muito a espécie crótalos duriços é a espécie e ela também ocorre em várias regiões do Brasil e também em Santa Catarina lembrando a vocês sobre a cascavel que eu fiz uma participação no Manual do Mundo com o Iberê Tenório falando o que tem dentro do chocalho de cascavel se você não viu vai lá no Manual do Mundo que a gente mostra para vocês o que tem dentro do chocalho de cascavel e por que faz tanto barulho falar nisso um grande abraço a Iberê obrigado pelo convite para fazer uma participação no Manual do Mundo é uma honra muito grande ter podido participar com você e a cobra que estava faltando a nossa primeira colocada é a Urutu a Bótropes Alternatus com esses ganchos de telefone uma cobra venenosa é uma Bótropes né e esses ganchos de telefone e a cruz na cabeça que muitos indivíduos tem lembrando que nem todas as Urutus as Urutus Cruzeiro Cruzeira né como o pessoal do Rio Grande do Sul costuma falar nem todas tem essa cruz no alto da cabeça mas muitas tem esses ganchos de telefone fazem com que esse animal fique muito bonito tá também tem um vídeo sobre o Urutu aqui se você não viu também vou deixar o link então gente estas foram as 15 cobras mais bonitas de Santa Catarina olha que estado para ter cobra bonita foi difícil escolher essas 15 mas está aí e se eu esqueci de alguma se eu não coloquei alguma que você gostaria que eu tivesse coloca aí nos comentários tá bom e lembra que a gente também está no Instagram você pode seguir a gente lá no Instagram que tem muito material bacana lá no Instagram tá então segue a gente lá arroba papo de cobra também lá no Instagram e se você quiser ajudar aqui o canal e ter acesso aos vídeos exclusivos é só você ser membro aqui do canal clicar aqui embaixo desse vídeo nesse botãozinho seja membro e que você vai ajudar a gente vai ter muitos benefícios entre eles vídeos exclusivos e participar do grupo exclusivo do Telegram com a gente beleza gente obrigado pela presença até a próxima Tchau